O que eu fiz lá é só passando tudo pra mim, isso daí que eu vou fazer. Nesse que eu fiz lá, eu não gostei, eu não gostei, porque eu disse assim, precisou de muita pouca coisa assim. Você já vai sabendo bastante coisa. Ele ensinou umas populações aí, ele focou mais em ensinar o fraco à mãe, eu disse, pô, eu tava fugindo do concurso, eu não me inscrevi no curso aqui de placa à mãe. Aí eu peguei algum assunto que ele deu lá, eu não sei, mas olha, eu não indico lá pra ele fazer. Tem um outro lugar lá que eu acho que era R$100 a mais, mas é muito bom. O colega velho do cliente, olha aqui. Tem um notebook, você quer saber desmontar ele e trocar as coisas. Tem um notebook mais fácil do que o seu computador não. Só que tem que ter as mães, só que você quebra o outro. Aí eu peguei e fui na casa desse cliente aí, duas máquinas com um vídeo, não sei o que. Tomatei as duas máquinas, não atrapalha. Aí eu falei, pô, velho, ó. Eu vi o seguro. Eu vi o seguro, eu seguro bem e vou matar a máquina. Eu falei assim, só que o máquina não faz problemas, não faz becar.